Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá bombando, tem mina pra caralho. Vamos lá, só não esquece. Curto House, Ipsay e sou fotógrafo da National Geographic. Nada de falar de Beatles, vestibular ou tentar convencer de que cerveja é melhor que essas bebidinhas de mina. Se o DJ for bom e a tequila não for tão cara, quem sabe eu até não mudo o meu conceito sobre esses mauricinhos. Ô, segurança! Não tem fila VIP aqui, não? É melhor a tequila ser barata mesmo. Chico! Se alguém da faculdade me encontrar aqui, eu lanço o que, sei lá, eu tô fazendo uma pesquisa antropológica. Você sabia que eu sou fotógrafo da National Geographic? É, juro! Quer ver mais de perto? Tira a mão, cara! Não é o seu problema, hein? Fica secando e depois é pra trás? É foda ser mulher na balada. Se você fica na sua, é fresca. Se puxa papo com um cara, é puta. Pra homem, é muito mais sussa. Quando vê uma pessoa interessante, vai lá e fala com ela. Deve ser muito fácil ser mulher na balada. Você fica lá dançando, vê uns caras com papo engraçado, você dá umas risadas. Se quiser, beija o cara, senão dá um toque e continua dançando até chegar ao próximo. Você tem um cigarro? Um cigarro? E aí Música Duas tequilas, por favor? Que medo de você. Tá bom o papinho aí com o cinzeiro, hein? Piadista você, hein? E aí, moleque? Dando uma creca pra mulherada? Diz qual que é a graça? A gente ficar colando nessas meninas que não sabem conversar, não olhando na tua cara. Pra que eu vou ficar fingindo, fazendo papel de ridículo? Essas meninas só ficam de pagação. Não deve nem saber trepar direito. A gente tá aqui pra ensinar. Tem que ficar ligado na guerra. Você nunca sabe quando tem uma gatinha perto de você. Aprendi. Você conhece o Guilherme? Quem? O Zé Guilherme. Não. Prazer. Zé Guilherme. E aí, gatinha. Tá curtindo a balada? DJ aí é meu amigo. Eu toco às vezes também. Você quer que eu mande o DJ falar o seu nome no microfone? Foi irado o dia que meu amigo aí fechou o camarão, sabe? Só pros íntimos, uma coisinha assim, exclusiva. Vem uma pulseirinha dourada com o meu nome. Touro. Me dá um minuto? Lógico. Alô? 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 Posso sentar aqui com você? Qual é seu nome? Espera aí. Ei, só quero conversar com você. Então vai, você nem é tão gostosa mesmo. Oi, amor. Onde você tava? Onde você tava? Me desculpa. Eu tava começando a ficar com medo desse cara. Imagina. Não tem problema. Eu tô super acostumado com a mulherada agarrando meu pescoço o tempo inteiro. Ah, é? Então me explica como. Porque eu não consigo me acostumar com esses caras pegando em mim. Ah. Lésbica. Não é que eu gosto de homem de verdade, entendeu? Tá difícil de encontrar, sabe? Prazer. Caio. Olha. Eu acho que eu vou agarrar aquele cara antes que eu fique assim, completamente apaixonada por você. Tá? Se vai poder. Tá. Só que agora é tarde demais. Acho que eu pago a minha. Esqueceu o que você tá falando com o Gentleman? Aos homens à moda antiga. Que dão flores, pagam bebidas, escrevem poesias pras damas. As mulheres modernas, de atitude, que não caem em conversa amor. As mulheres falsamente independentes, que falam, 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 mas na hora de trocar o pneu do carro... Aos homens inteligentes, que têm algo a mais pra se orgulhar do que a força física. As mulheres inteligentes e verdadeiras, que sabem trocar ideia em vez de ficar fazendo tipo. Aos homens que não diferenciam uma mulher só pela bunda. As mulheres que se diferenciam por tudo, inclusive pela bunda. Aos homens que por mais diferentes que pareçam, são todos iguais. Todos iguais. Questionas appartimentos bombenza. Comme dissecos por mais diferentes? Como ele está na Terra? Carinha de filosofia defowiego. u Aos homens dizemlar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí